Cátia Pinheiros e Assis Puxa Assis, vem! Já fiz amigo dos pontos atrás do balcão do mar de uma vez Já vi quebra pau de mulher com ciúmes do amor, mas é com aquela cena Aprendi nesse mar que sorri é melhor chorar e a vida vale a pena Ai, 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 fiz essa declaração do bar Eu sempre vou te amar e te frequentar na alegria ou na tristeza Ai, 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 só deixar reservada a minha mesa Ai, 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 fiz essa declaração do bar Eu sempre vou te amar e te frequentar na riqueza ou na pobreza Ai, 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 se aperta a pintura, minha cerveja demora ou mais pago Sou cliente em frimeza Fique em casa Eu já passei por poucas e boas, ouvi nessa mesa por causa da ris Já fiz amigo dos pontos atrás do balcão do mar de uma vez Já vi quebra pau de mulher com ciúmes do amor, mas é com aquela cena Aprendi nesse mar que sorri é melhor que chorar e a vida vale a pena Ai, 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 fiz essa declaração do bar Pra sempre vou te amar e te frequentar na alegria ou na tristeza Ai, 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 só deixar reservada a minha mesa Ai, 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 fiz essa declaração do bar Pra sempre vou te amar e te frequentar na riqueza ou na pobreza Ai, 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 se aperta a pintura, minha cerveja demora ou mais pago Sou cliente em frimeza Sou cliente em frimeza Fiz essa declaração do bar Pra sempre vou te amar e te frequentar na alegria ou na tristeza Ai, 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 só deixar reservada a minha mesa Ai, 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 fiz essa declaração do bar Eu sempre vou te amar e te frequentar na riqueza ou na pobreza Ai, 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 se aperta a pintura, minha cerveja demora ou mais pago Sou cliente em frimeza Bora mais um sucesso aí, vizinho Puxa! Aquele jeito, apaixonante Aô! Boiá! Uh! E você virou o modo, tô nem aí de novo Acho que é pouco Pra mim que aceita você depois que já pisou Que pra cidade toda já me humilhou Aproveita, é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Um, 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 pode implorar Um, 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 não vai entrar Pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Um, 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 pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo Pra me bagunçar depois que eu me arrumar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, mais tempo Caixa pinheiros e assim Só você pra legis Arrochando, arrochando E você virou O modo tô nem aí de novo Acho que é pouco Pra mim que aceita você Depois que já pisou Que a cidade toda já me humilhou Aproveita, é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra outra Pode implorar Não vai entrar Pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar Pode sumir Pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo Pra me bagunçar Depois que eu me arrumar Ah, ah, ah Na minha vida de novo Pra me bagunçar Depois que eu me arrumar Ah, ah, ah Pode sumir Pode sumir Mas o ei Pode vir Tá de boa E hoje ela não vende Seu amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Só traz o que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou De levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo Nele a vi se bastou E eu não vi mais nada Deu problema Pulei da piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei da piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei da piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei da piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Não reavocado Chegando lá Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou De levar sofrimento pra casa Quando ela foi De levar sofrimento pra casa Desgraçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei da piscina Pulei da piscina Tão desesperado E traz uma gelada pra mim Por favor Que só de pensar A boca já secou Dessa vez Não foi brincando Ela terminou e não tava Blefando Ai, ai, ai Eu já tava perdendo Cê nunca me bloqueou Por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou gostando Fortos com cenas Fortes De alguém te beijando Oh, 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 oh Alô, Antebi Nova promoção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida Que segue Então segue Sabe dor Que eu sigo Sofrendo E bebendo Corona Alô, Antebi Nova promoção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida Que segue Então segue Sabe dor Que eu sigo Sofrendo E bebendo Drama Ei, Albed Manda cachaça pra nós É, Albed Calozinho diferente Cultura, meus alas E traz uma gelada Pra mim Por favor Que só de pensar A boca já secou Dessa vez Não foi brincando Ela terminou E não tava Blefando Ai, ai, ai Eu já tava Tremendo Você nunca me bloqueou Por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou Gostando Fotos com você Na sorte De alguém Te beijando Oh, 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 oh Alô, Antebi Toca a produção E bebendo E bebendo Alô, Antebi Qual a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida Que segue Então segue Sabe dor Que eu sigo Sofrendo E bebendo Pra amar Alô, Antebi Eu não tenho pressa De retribuir a sua gentileza E no nosso melhor momento Você me pediu um tempo E casou com outra pessoa Tá enrolado Tudo bem A gente se esbarra por aí Tudo bem Só cuidado pra não cair Quando me ver Você vai morrer de saudade Vai ter alguém comigo E eu só de sacanagem Vou fazer com ela O que eu fazia com você Só que bem mais caprichado Pra você sofrer Quando me ver Você vai morrer de saudade Vai ter alguém comigo E eu só de sacanagem Vou fazer com ela O que eu fazia com você Só que bem mais caprichado Pra você sofrer E ciúme lento Doses de arrependimento E ciúme lento Tudo bem A gente se esbarra por aí Tudo bem Só cuidado pra não cair Quando me ver Você vai morrer de saudade Vai ter alguém comigo E eu só de sacanagem Vou fazer com ela O que eu fazia com você Só que bem mais caprichado Pra você sofrer Quando me ver Você vai morrer de saudade Vai ter alguém comigo E ciúme lento Doses de arrependimento E ciúme lento Doses de arrependimento Muito bem A gente tá gostando A gente tá gostando Um pouquinho do nosso trabalho Cátia Pinheiros e Assis Vamos fazer agora Um voz de violão Aquele apaixonado Bem gostoso mesmo Basicamente uma saideira e meia Bora Será que alguém explica A nossa relação Um caso indefinido Mas rola a paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ter um caso indefinido Nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filho Passar a vida inteira junto Que vai saber se um dia seremos nós Vem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos só Bora bebê! Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou em bola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou em bola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que eu mais quero é que eu